Como aparece? Será que está bem? Eu toquei só Estou cansado Já tem outro caminhão de reserva Já tem outro caminhão depois Vamos ver Pô, não é educado Vai buscar Pegou já, chutou e pegou Vai buscar Ficou 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 É muito legal Ficou Foi calma Foi calma Jorou Chorei, chorei Se lhe abri, esqueci, deixei Se lhe abri, se lhe abri Vem eu chorar Chorei, chorei Vamos caminhar em radar Jatinho Radar 60 Radar 60 Ok, aqui não é sal não Não dá o sal a casa Vem para cima Vem para cima todo mundo Radão, Radão, Radão Botei, 1, 2, 3 e... 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 É, mas eu tenho que, cada vez, trocar o óleo do carro Com ofensa Com ofensa Quem vai dar os 5 mil, vai para 4 e... 500, 500, 600 Quero ir com você, pai Pode? Pode E aí eu vou começando Radar 60 A troca aí É De manhã De manhã De manhã É Eu tenho que trocar com 5 mil, né? Vai com 400, 600 500 Então, faz aqui a noite É Toda lá no... Toda na Torinha Toda na Torinha Toda na Torre Aí quando tu vinha, tu vai e almoça lá Eu passo uma comida lá Entendeu? Não 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 Porque normalmente é... Tudo bem, eu vou... Eu tenho que ver se tem horário, né? De repente eu ligo lá antes Para ver Marcado 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 Marcado? Não, é que da outra vez eu... Eu... Perguntei assim... Não, mas eu arrumo um telefone Eu tenho o telefone acho que na... As redes Derenciada tem o telefone Tô Na Fuça Com mirrors Marcado Um Tato Tá com fonte É que tava mais mata Você tá mais mata Você vai chegar mais mata Que você tava muito clergy lá na monde Está sobre fonte Não Aqui está triste É Não, eu achei que é cada 8 minutos de graça, ela deve estar parada Vai, mano, Chico, velho Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Gostaria Vai, 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 vai o sinal de Vitoria Quero ver, gente, chegado aqui Passando aqui, assim, não consegui Vai, 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 vai Vem ali, vem ali, vem ali Acaba sentado Mulher Mulher? É, deve ter tomado umas cacas Música Meu pai, você ouvi falando do meu pai que um homem meu Guarra lá não é a Cacaqueira do M nogalho Ai ele falou que não é que o caixa foi o mais legal do que os produtos dele Agora o seu doncio só fala de CACHAÇA Qual é a África? Qual é a África? Qual é a costa mais que tem mais larves? O que é a Senhora? Amém. O que é a함ada? Non. Não liquide? Não precisa ir para o Brasil então Número e ar Alp thesis E vai conquistar uma pesquisa Viva do Baixinho Viva do Baixinho